Eita Fechou Ativa os ariãs Do nada Olha a varredeira Raíbes Raíbes está na máxima hoje Sai da frente Pega a varredeira de 2 Foda meu filho Açulera Bastião Família Meu amigo Colegas Conhecidos Fãs Sai da aí Novinho Admiradores Secretos E Recalcarro Da família Cajacite Estamos aqui Em um lugar Tão tão distante Que não é da conta De vocês Para fazer Essa transmissão Exclusiva Do encontro De bruxos 2022 Esqueça tudo E aqui foi nada Marcado Foi nada Marcado Aqui Do nada Olha a varredeira Meu Deus Do nada Os caras Amor ali Treinando Bora Quando foi ver O Big Show Está aparecendo Avento Quem vem ali Marcolinha na máxima Isso a tudo Olha quem está ali Batista Um retorno Eu quero ver Você dar uma varrida Daquela Monstruosa De dois Ainda Olha para aí Que o cara É a ver Aguenta De dois Aguenta Não aguenta De um Mas de dois Aguenta Abraça 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 Que o homem é doido Olha lá A minha foto Foi freio De roteiro Para dar rl Oh gabinho Oxe Meu Deus Açulera Bastião Ah Tá Porra Meu Deus Do céu Bastião Quase Passou Desse para melhor Deus é Mais Quase Quase E ele Não quer nem saber Vai de novo Esse cara Está na máxima Hoje Lá vem Netão RL Balançou Desceu É só usar RL monstro Raul Dozinho Só que o pé Não está no mundo Aí Pega Vai Redeira De dois Aí F*** Meu filho Tá bom Ele está na máxima Jeff Viu Não deixa nem a pastilha esfriar Rapaziada ele foi lá embaixo Vai sair uma barrida agora Passar uma barrida monstruosa agora Viu Vai Redeira De ele Esqueça tudo O fundo Já acabou Já Raul São os RL monstro Mão no chão Bão Eita Ela foi o cotovelo logo Marcoletas Fogou ORL Bão Eita 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 Olha os RL agora Eita Fechou Ativa os RL Meu Deus do céu Oxi, oxi, oxi Meu Deus, Rubinho, me ajude Vi bicho agora Maior onda Rodrigão Ah, vai que parada essa Raíbes Raíbes está na máxima hoje, sai da frente Esqueça tudo Marcolitas Cadê Jeff? Ah, Jeff parou ali XR azíveis no brilho intensivo Sai daí, malucão Meu Deus Ó, Gabinho Os caras estão lá embaixo Tramando alguma coisa Aí eu estou dizendo Quando vem assim, ó É três de vez, é quatro de vez Sai da frente Que lá vem a RL Esqueça tudo Goza, Gabinho A RL ... Meu Deus Pra encerrar o vídeo de hoje Um RLzão aí Ah não, trocou as bolas Tico, PCK da RL No controle E aí sai rebendo, por hoje é só Tico, Tico Tico, Tico Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma